Depois vou usar giro . 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 Eu acho que eles estão ficando muito loucados. Eles estão ficando loucados. Eles estão ficando loucados. Eles estão ficando loucados. Eles estão ficando loucados. Cada semana eu estou ficando loucados. O que aconteceu na semana com ele e He-Man? Foi assim, que não é uma pessoa que não ganhou muito pontos para duas equipes. Para mesmo uma equipe. E então, dois de nós. Eu tinha 2,400 pontos. Ele tinha 2,300. Eu era só... Foi incrível. Você estava ficando loucados? Foi incrível. Ele foi incrível. Ele foi muito mais... Ele foi até 80. Tem bloc, eu estou like, oh meu Deus. 80? Ele put up 83, ele put up 85, e aí ele put up like 50-something, ele put up 75. O que é crazy, ele está como, ele foi o melhor player last week, mas no joker, ele estava vendo o joker e ele estava pensando, o que? Porque, ele foi, como, ele foi, como, mais. Mas não foi muito. Ele put up 100 a semana. E aí, o Wimby está indo nuts, com o defensa stats. I feel like that's more consistent Did you do that consistently? The blocks and shit? Oh yeah, the fact that he's getting Double digit blocks He got 10 blocks Oh yeah It wasn't like It wasn't a Consistent thing I remember I had Clint Capella And I remember he was like that And he was like That's a lot of blocks Oh no Wow You look all right That's the fastest linebacker that I have too You're the pet of a car I swear to you I promise you I promise you I promise you I'm not I'm going to kick this I'm going to tell you this I swear to you How do you get her on it? Fuck it, it's my guy He's a middle linebacker That's a weird It's a free safety That I don't have any linebackers I think that's what he is I think that's what he is Oh, I missed my hand 64-220 He's good in that spot That's a good guy I just spotted you that shit O que é a bursitis? Eu fiz um cara de incidência, mas eu não tinha nenhum bairro. Não é um batho, né? Ele não pode plugar a pose Olha isso Ele foi um pouco mais Ele foi um pouco mais Oh, wow Ele entrou Ele entrou Ele entrou Quando está lá? Ele está indo muito bem Ele pode ser bem bem Ele está no centro Ele está no domingo Ele está no domingo Ele está no domingo O que é isso? O que é isso? Oh! Ele é só... Ele foi um... Eu ganhei um bom chance. Ele foi muito mais perto. Ele foi muito perto. Obrigado, ele está indo indo. Ele é só perto. Ele foi tão perto! Ele foi tão duro! Ele veio blown... Ele foi muito longe emínhado. Ele foi tão perspic cocaine! Ele foi muito pronto! O que é isso? Falei Falei Eu estava com o que foi Falei 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 O que é isso? O que é que é que é que é isso? A gente não tem mais dança. A gente temступando o que eu fiz. A coisa que eu fiz? O que? A gente não conseguia. Então, eu queria ficar muito bem. Então, eu não sabia que isso fosse muito. Fiqueiiiiiiiiiii o que você tinha aqui. Fiqueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. . . . . . . . . . O que é isso? E aí eu vou pegar o meu lado e eu vou pegar o meu lado. Eu acho que o ref foi me derrubado um pouco. Eu não consegui acertar. Vou pegar um segundo. Você pode pegar um segundo? Ok, obrigado. Você está bem? Vamos. 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 . 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 If you could play this stuff out, . . . Toma! Just pull it outside, you fucking retard! I'm just going to pull it on the outside, I'm just going to the sideline. Jeez... O cara é como um fã'n wave! Ele tem um fã'n runny-se como o Matt Golota Ele tem um fã'n Você deve ter um fã'n Ele tem um fã'n Nesse fãn Ele tem um fãn Ele tem um fãn . 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 Hello, first out card. I didn't say fumble, is it? You can't say fumble? No, I didn't know you fumbled it at first. Gosh, this is so good. We did know that worked for us, I was given the strip button, but I don't really... Eu não sabia que era um fumble Mas eu não sabia que era um fumble Mas eu não sabia . 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 que você estava tentando ir para 81, que você estava tentando e eu estava tentando estirando os deep balls. Eu realmente estava tentando eu estou tentando a lota de mim. Eu estou tentando 90% de minhas interceptions estão tentando estão tentando eu estou tentando estou tentando por um pouco de ladders mas eu não me lembro eu não me lembro eu não eu não Eu acho incrível. Eu acho incrível. O que? O que? Não, você conseguiu. Deu. Oh. Oh, meu Deus. O que foi. Eu acho que eu consegui. Eu sabia que a câmera estava começando, mas o cara estava voando so rápido. Eu acho que eu consegui. Eu acho que foi. Noviel Reino. É uma das пиш Això. Essa foi uma des�icera. Es passageuit. É uma coisa rápida. Obrigada. Ela foi jogada. É cara deänger. E foi feito! Era super lindo! Você só espera no design? Eu me acho que eu vou fazer algo aqui. É uma perfeita mais curta! Eu ficava pensando que era assim que você ia fazer! Eu não estava esperando que não fosseiam nada para a cuta! I can't cut that 54 in Sins... Oh, that's a freak... I know, but I'm just saying... Seja ergo uma-on-one... ...that would be scary... Come on Sins... That was a crazy play... Dr. That was a really crazy time. Dr. Yeah, I was down. I had a little Tom's Take Tough Sweep. Dr. It was so close. Dr. You got that block. Dr. Yeah, a few that block of that would have been perfect. Dr. Jeez, that was crazy. Dr. Don't worry. I saw it! I read it, dude! That was there! Did you see that, dude? Dang! Se você piqued that, se você tivesse tachado em um 1-1. Eu não acho que todo mundo vai ser open for a sec. Me, too. Eu não sabia que eu ia ter em tempo. Eu ia ter um 8-3. Eu ia estar lá atrás. Eu estou lá atrás. Eu estou lá atrás, eu estou lá atrás. Eu estou lá atrás. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso, mano? Eles estão todos batendo. Isso é isso. Isso é isso. E ele vai ver o futebol em sua mão. Ele vai dar um futebol no seu tempo. Ele vai dar um timeout. E ele vai dar um timeout. Ele vai dar um timeout. E aí, vamos lá. 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 Você está no atorando o jogo. Você está no atorando o jogo. O que é isso? O que é isso? Ele não conseguiu sair da linha Ele não conseguiu Olha lá em Washington? Mhmm O que é isso? Oh, I missed it! Dude, esse cara está fora da game! F***! Eu f***, dude! Esse cara está com 74 speed. Têm causados um Day! Nagador! Cada um determinado graba. Eu préndo a pouquinho! Sim... Eu quero ver... Ele precisa de um material... Esse cara é o cara que tenho no turno agora. Ele não está muito bijna. Ele é muito forte. Não, eu vou deixar ele. Ele não é tão forte, mas ele é só. Ele é muito forte. Ele é o original starter. O que é isso? 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 É claro que você fez isso em um carro. Você pensou que isso em um carro? E aí Não estou falando assim Eu falei assim Ele foi assim Ele foi assim Ele foi assim Ele foi assim Eu só vi você Eu vi você Eu realmente vi você Eu vi você e eu disse ele é um superbeçeveso um desafio eu posso lembrar que ele mas não não só não tinha chance ele não tinha chance ele foi um desafio ele foi demais Eu acho que essa seria uma flag... Oh meu Deus... Eu tenho que ver que isso... Isso é tão c****** Mas tudo isso... Não é uma c******... É uma c******... É uma c******... É uma c******... Eu acho que era um grande jogar. Eu estou fazendo tudo, tudo bem. Para mim, eu fui finalmente fãs. Fãs fãs. Eu sabia que era uma runa toda a noite. Mas se você olhar, eu escutei tudo bem. O que é isso? Oh Oh I started running It's like I tipped it into your hand or something I'm pretty sure that's what happened Sim, isso é uma animação de animais. Ele ficou assim, né? Ele ficou assim, né? Ele ficou assim, né? O que é isso? Sim, gente. Sim. Ele é tanto a minha dose. Você não vai dando em ela, por minuto. Que é onde esta a minha hora era. A minha hora era. Eu acho que era só muito ruim. A minha hora é oito. A ponto no meu бывает. Morbos O que é isso? É isso aí, gente O que é isso? Você viu o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele é um fulgador. Não é uma coisa, dude. Ele não faz isso. Olha, 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 olha. Crap, olha, olha. Ele faz isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Por que ele fez isso? Pinch it. Pinch it. C'mon, baby. Ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Se você tem o seu boy, Matt Struz, ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Ele tem um fulgador. Ele é um fulgador. Ele não faz isso. Ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Eu acho que quando você faz, é tipo, eles são os aí. Ele é um fulgador. Ele é um fulgador. Persever-se. Ele é um fulgador. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu acho que esse foi um campeonato de natal. Eu não sei. O que é? O Notre Dame, né? O Notre Dame, né? O que? 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 Seis que, né? O que? O que? A verdade é? Cresco. É isso que não se torna. É isso que eu estou fazendo. Você está fazendo um campo. . 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 Eu acho que ele não conseguiu, não conseguiu. Eu não consegui, porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Oh, meu Deus. É um 76-speed live-back. F***, mano. Ele está com a roteiro de Roma, não é? Ah, eu só tinha um cara lá. Ele era só um cara. Ele era tão triste. Ele era só um cara. Ele era só um cara. Ele era só um cara. Oh, cara! Oh, cara! Ele era só um cara. Ele era só um cara. Cari! Que é aquilo que eu estou fazendo, não você vê? Eu creio que ele estava passando aqui. Certo, eu lembro de ser um cara o... Tem um cara de direção. Ele era só uma Dann ó... Não era quando o cara teveå adorado. Ele era. Ele era tão bom como ele tinha eles acompanhado. Ele era só que ele chegou. Ele era só um cara. Comopa! Tem um cara difícil. Craia em 사고 era também. E ele entra o B.A.T. E Alex Taylor está indo para o B.A.T. Parece que eles estão indo para o B.A.T. E 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 o B.A.T. Coulda, coulda be tackled I read it right Wow, what a fucking quick answer No completions needed For Brady, where you play Sorry, I just can't bank on that I don't think he did like it all either What? I fucking won the ball What'd you do? I just had a nice play to my tight end Oh, yeah Eu ia gritar bem fora da 40 e aí? Se você é gritar... Ou seja, eu ia gritar... Segura com três milhómetros? Não ia ficar semODE? Não ia ficar gravando... Não, ia ficar gravando. Não ia ficar gravando. Quanto fez seis milhóuses? Você ia via um dois milhómetros deungster. O que você vai ver? Pode ser que nesse ponto? Você vai ficar com certeza. O que foi isso? O que foi isso? O que foi incrível? O que foi incrível? O que foi o pior que eu já vi em uma vida. Isso foi incrível. É um grande cara. É isso. É isso aí. É o puto. O que foi incrível? Eu vou ter uma chance. Oh! O que foi incrível? É tão ruim de jogar a bola. Eu vou ter uma chance. Eu vou ter uma chance. Eu não tenho chance. Eu não tenho chance. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso é ruim. Não tem nada. É um... É um... Eu tenho uma chance. Ele ficou feliz. Ele sempre foi fracasado. Eu fico bem... Ele foi... Ele ficou grande. Não, eu não. Não, eu não. Oh, ele ficou piqued. Natural piques. Illegal. Não era natural pique. Não era natural pique? Não era natural. Não era perfeito. A rubra. Oh, mas é legal. A rubra. Eu não acho que sim. Eu não acho que sim. E a gente não entrava no arm. Oh! Oho! Ohohoho! Ohohoho! How was that? That was the biggest load of shit ever! Freaking ass. Whatever. Because one attack, I get it. A little use of, and then... So dumb. I shoulda dove. I tried to hurdle. At the freaking ass bullshit. Dang, fuck. Uh, that was a good play, too. I ran, I read that. Wow. That's the last time I had ever fucking durdled. That durdled's a costume, Dr. O.K. That's my favorite one. That's my favorite one. This is the 1988 national title, huh? I think I had a good one. Mm-hmm. It was. I'm pretty sure. I feel like that was, like, the Notre Dame, Miami era. I don't know. It was, like, Miami and Notre Dame. They had, like, an ESPN 30 to 30 on it. Convicts. Convicts or six athletes? They've got more three-four yards in there. Is that surprising? A little. They're shooting. They're fucking shooting. They're shooting. They're shooting. 20 for 26. Fuck. This accuracy is absurd. They're not going off. I think that's gone on the nail. Love you. How is that not? How is that not a fucking mind flow? I've seen a guy. That's the biggest touch ever. This is streaking. Nobody vines. You have bad time, you know. How bad is the time? I know. So I'm saying. I want to ask you. I thought too soon. O que é a razão? Eu acho que agora ele ganha. Mas eu acho que o que você acha que aconteceu? Você acha que o McNeil não ganha? Você acha que o game é realmente contra você? Olha, eu estou dizendo que o game é set up com a home field, sim, absolutamente. Você acha que é isso? O game é tão detalhe orientado, tem muita atenção e detalhe aqui. A home, tem um bad throw or two before this, tem um fumble, e aí ele só começa a sucka a coca. Eu não posso dar nenhum d-bals. E esse é o problema. Ele não é pior, ele não é pior. Eu acho que ele tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não. Ele tem que fazer isso. Você conhece muito bem do PC, e eu conheço que ele teve muito tempo. Foi só que ele me conhece o tempo. Ele não perdeu a tempo e ele não perdeu. Nem eu não desco, Eu fico que já saia que ele estivesse, eu fico que as fãs 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 fãs. . 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 Ele tá no final. Oh, wow! Oh, 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 oh! Oh! You got to throw these guys! Right in front of them! Look at my guys! What the fuck? Why are my guys so cached? Cause I'm just working down here. Just... Yeah! Did he get a 10? Oh, that's a good tackle! That's a very good tackle. That's an account. I pressed L2 and I just dove. He broke down and I just dove. I would've... I didn't lose him yards. But I also... I also dove into him. I just ran straight. Wow, smart, Kurt. Hey, that was... Hey, you learned enough. What? Just throw it away, isn't it? Not that I'm learning, but this I get better at it. You have the quickest release when you throw it away. You can get away with that. If you would've started to throw it somewhere, I would've hit the sack. You can just do it like that. Yeah. Yeah. I'm looking... the rules are going to last. Angel! That's the hard one, man. Well, it has to be a hard one. I don't know. Let's see how both of them is. Well, yeah. Three timeouts, really. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Jeeze, 21 é um clúch. É um impacto. Ou não, não é um impacto. Não é um impacto. É o Zibachowski, que é o jogo? Forced fumble, fumble recovery, interception. Ele parece ser rindo mais forte. Ele parece ser rindo mais forte. É um impacto. É um momento de assar. Como você está fazendo isso? Você deu o errado. Você só de um lado errado. Você deve ter feito um aumento de um tempo para você. Eu me lembro que você teria dado um tempo para você. Eu me lembro de um tempo para você. He's got... He's got... He's got... He's got... He's got a junior. He's got a junior. He's a junior. And then you go to him... He's like... He's... Because I always said Leon Washington is the best running back in this game. Esse cara é um pouco. Ele é um pouco mais forte. Ele é 5'11", 200. Ele tem 85 para o tackle. Ele é um Washington. Ele é um pouco mais forte. Ele é 220, não é? Ele é 203. Ele é 5. Ele é um pouco mais forte. Ele é pequeno! Ele é uma coisa mais forte. Ele é um pouco mais de mais forte. Ele é um pouco mais forte. Eu pensei que ele é Пом 80s. Ele é um pouco mais forte. Ele é um pouco mais forte. É um pouco mais forte. Eu adiantei um pouco. Eu fui à Nova Ionotardã do jogo. Eu fui à Nova Ionotardã. Eu fui à Nova Ionotard. O que? Eu também fui à Nova Ionotardã. O que é isso? Esse é o time. E esse é o cara. Ele é um time líder. Ele é muito melhor. Ele é um freak. Eu lembro de Zubikowsky. Eu lembro de Zubikowsky. Eu lembro de Zubikowsky. Eu lembro. Não vou mal. Não vou mal. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele não está fazendo isso. Ele é um homem. Eu pensei que eu peguei! Eu vou fazer o 1v1 de novo? O que você está indo? Slot? 26? Eu estou comendo o que eu estou comendo. 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 Eu estou em h, eu estou comendo. Eu estou comendo. Olha isso! Ele é um dos produtos da sua cabeça. Mas sim... Bom dia! I forgot I did tell you, I remember that after it started, I did tell you the game that we can play next time. I think I did say that to you. No, I don't care. I don't care, I don't know, I just wanted to play a game, I just wanted to play a game or something. But I thought Notre Dame was, it was a good game. I don't care about the, I don't, it's really the game, like it does, it really does support, I mean it's cool in that. Like it really does give home field a day. So you really think that that's the good thing, aren't you? You know, you don't remember the times where I played with home field youth, where you had home field? Well I sucked though, but that's the thing, but you're really good at this game though, so like you have home field and you're really good at it. Yeah, but the same kind of fun combination that's happened to you on the road, or at home too, like bad throws, all shit. Wow, I'm just slinged up. Yeah. Coming back. I'm gonna do this, I'm gonna do a wild card where you're going to leave, but I'm gonna order, I'm gonna lose a pizza. That looks good. Eu acho que é um... Sufcrust... Clássico Sufcrust... Masse... Eu sei que pizza não tem muito Sufcrust... Eu não invento ele... Eu não invento ele... Eu não invento ele... Eu não conheço ele... Ele é um... Ele é um... Ele é um... Ele é um... Ou... Eu ero... Miriam... Eu não entendi... Não entendi... Eu não entendi... Fácil... Oh, I like it. I like it. Oh, if I could have got passed in, I would have been out-seeing. Alright, good game, dude. Oh, I got pissed in the bag. Oh, fuck. It's just, playing on a level so it's just dumb. Just dumb. Just, okay. 23, 22, 22. Oh, gosh. Man, that does all could have been passed in like once, too. Man. Dang. Harry Swalker is going nuts. Jeez. 8.4. Just feeding the running back. 20 yards or I chipped in that. I'll see the game like that in a minute. Zivakowski. What a fucking game. Two picks, a tackle for loss. What other team in tackles? Oh, and a forced fumble? That's why he got player of the game. Remember he got player of the game? I don't think I've ever seen a defense like that. You're talking about that. I absolutely don't know. No, no. Forced fumble, a pass defended, two picks, a tackle for loss, and led the team in tackles. I guess that was pretty good. He led the team in one, two, three, four, five categories on defense. Six categories. He led the defense on six categories. I don't think I've ever seen that. I think Quinn's got two tackles also. He was the fourth on the team in tackles. He was the fourth on the team in tackles. He was balling. He was balling. He was balling. He was balling. All right, man. Good game. I'll catch you tomorrow, dude. All right, Carter. It was good stuff. Yeah, dude. That was a good battle. All right, I'll see you. Let me see you at the time, Kurt. Let me see you at the time, Kurt. Something to do, please. Damn. He led the team in...